Olá, meu amigo, bom dia, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, ministro português e hoje vim conversar com você sobre classes de palavras, uma classe de palavras extremamente importante, que são os pronomes, não é isso? Os pronomes, palavras que substituem ou acompanham o nome. Então, quando eu penso em pronome, caro amigo, nessa jornada, rumo à sua aprovação. Então, eu sou o Rodrigo, que ministra português, está aqui o Instagram do professor, arroba Rodrigo F, oficial. Então, quando eu penso em pronomes, existem duas funções para o pronome, ou o pronome acompanha, ou o pronome substitui, ou o pronome substituir e acompanha, está certo? Então, ele tem a função de substituir e tem a função de acompanhar também um nome. Legal? E aí, eu quero que você pense no seguinte. Nós temos, candidato, vários tipos de pronomes para poder trabalhar, está certo? Veja bem, deixa eu apresentar para vocês os tipos. Os pronomes podem ser possessivos, os pronomes podem ser demonstrativos, podem ser indefinidos, porque não, podem ser pronomes pessoais, pronomes relativos, que a gente vê em uma aula à parte. e pronomes interrogativos. E aí, alguns carecem uma apresentação maior, melhor, digamos assim, outros vão exigir da gente um conteúdo um pouco mais denso, certo? Então, deixa eu mostrar para você. Primeiro, eu quero conversar sobre os pronomes pessoais. Quando a gente pensa em pronomes pessoais, candidato, vem em nossa cabeça, primeiramente, os pronomes pessoais do caso, reto. Não é isso? Eu, tu, ele, nós, nós, eles. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E aí, singular, plural, primeira, segunda, terceira. O que eu quero que eu quero que você guarde desses pronomes pessoais para o ponto de vista sintático daqui para diante? Veja bem, os pronomes eu e tu funcionam apenas como sujeito, ou predicativo. São as únicas duas funções sintáticas que eles podem assumir. Digo isso para você com muita ênfase, exatamente porque existem questões que vão contrapor o uso do eu e o uso do pronome oblíquo mim. Não é verdade? E aí, toda vez que você percebe que a palavra vai exercer a função de sujeito, cabe ali o eu e não o mim. Ok? Tranquilo? Olha só, vamos mais. Falando em pronomes oblíquos, esses têm algumas implicações também. Então, tem do caso reto e tem do caso oblíquo. Deixa eu apresentar a turma aqui para você. Os pronomes oblíquos nós temos o, a, os, as, me, mim, se, si, te, ti, comigo, conosco, convosco e por aí vai. Tá certo? Então, é uma turma bem ampla. Lembrando a você algumas situações aqui sobre os pronomes oblíquos. Primeiro, os pronomes mim e ti exercem apenas a função de complemento. Então, eles jamais podem ser sujeito, eles jamais podem ser predicativo. Essa função é do eu e do tu. Tá certo? Exercem a função de complemento. Legal. Uma outra característica aqui para você pensar e estudar bastante, candidato. Veja bem. O pronome oblíquo também pode substituir o complemento. Não é verdade? O objeto direto, o objeto indireto. Agora, esses pronomes aqui, ó. Pronomes o, a, os e as, exercem exclusivamente a função de objeto direto. Tá certo sim? Esses pronomes só funcionam com objeto direto. Como assim funciona com objeto direto? Olha só. Vamos pegar uma frase que não tem o pronome, depois nós vamos substituir pelo pronome. Por exemplo, eu perigo assim, Rodrigo comprou um carro. Aí, eu quero que você, candidato, faça análise sintática disso aqui, ó. Rodrigo é sujeito, sujeito. Comprou o verbo transitivo direto, comprou o quê? Não é isso? Um carro vai ser o nosso objeto direto. Se eu quiser substituir um carro por um pronome, eu vou ter que usar o O que substitui o masculino, um termo masculino no singular. Vai ficar assim, ó. Rodrigo comprou O. Rodrigo ou comprou Rodrigo o sujeito, comprar transitivo direto e esse O substituir um carro, portanto, função de objeto direto. Tá certo? Da mesma forma, candidato, o pronome Lê tem uma função específica, que é a função de objeto indireto. Deixa eu te mostrar aqui. Pronome Lê funciona como objeto indireto. Por exemplo, vamos pegar um verbo transitivo indireto. O verbo obedecer exige a preposição A. Não é isso? Então, posso ter um período assim, ó. O rapaz obedeceu obedeceu ao avô. A ideia é a seguinte, o rapaz é sujeito, obedeceu é verbo transitivo indireto, ao avô é objeto indireto. Então, o que nós temos pela frente, candidato? A ideia é o rapaz obedeceu Lê. Rapaz obedeceu Lê. Transitivo indireto, função de objeto indireto. Tranquilo? Bacana? Que ótimo! Que joia! E aí, deixa eu mostrar para você mais situações. Tenho ainda para você o Lê com uma função um pouquinho diferente que a gente está acostumado. Por quê? Porque o Lê também, candidato, pode ser um pronome possessivo. Exatamente. Então, quando a gente fala em pronome possessivo, a gente pensa em meu, minha, seu, sua, e está certíssimo. Agora, o Lê também pode exercer essa função de pronome possessivo. Legal? Por exemplo, a moça roubou o Lê o coração. Ou seja, roubou o coração dele, de alguém, que pertence a alguém. Então, esse Lê exerce a função de pronome possessivo. Ainda nos pronomes pessoais, nós temos os pronomes pessoais de tratamento. Tratamento. Veja bem, entre o problema do tratamento, eu tenho você, que é mais informal, vossa senhoria, que já tem um tom de formalidade, senhor e senhora que carregam consigo uma autoridade ou um certo respeito também, não é isso? nós temos vossa excelência e aí fica na nossa cabeça o seguinte, por que de vez em quando aparece sua excelência? Assim como tem vossa santidade, de vez em quando aparece sua santidade. Se eu estiver conversando diretamente com alguém, eu uso vossa. Olha, vossa excelência está equivocado. E aí, a pessoa mesmo olha, você é quem está equivocado. estou falando do discurso direto. E se não for do discurso direto, se eu estiver falando de alguém, aí é o sua. Olha, sua excelência não compareceu à reunião, então não teve como a gente debater nada. Tá certo? Então, vou colocar vossa como tudo aqui. Vossa santidade, que é para o Papa. Igreja Católica tem muitos pronomes de tratamento, né? Vossa excelência, vossa santidade, vossa magnificência, que é para reitores de universidade. Legal. Muito bom. Então, meu caro amigo, o que acontece? Deixa eu mostrar para você o seguinte, nós temos agora que lhe apresentar os pronomes possessivos. esse é mais tranquilo, é só mais uma apresentação mesmo. Meu, minha, seu, aliás, teu, tua, para colocar aqui em segunda pessoa, agora sim, seu, sua, nosso, ou nossa, vosso, ou vossa, dele ou dela. Legal? Ou delas, né? Deles ou delas. Tudo isso é pronome possessivo, essa ideia de posse. Lembrando a você, como a gente viu lá nos pronomes relativos, a palavra cujo também dá ideia de posse, viu, candidato? Então, fique de olho nisso. Veja bem, tenho mais apresentações para fazer para você hoje. Quero lhes apresentar os pronomes indefinidos. pronome indefinido. Indefinidos. são eles. É... Alguém... 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 Nenhum... Tudo... Todos... Nada... Nada... É... Ninguém... Outros... Muitos... 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 Cuidado com esse muito. Por quê? Normalmente, na nossa cabeça, o muito é adverbo de intensidade. Ele pode ser adverbo de intensidade? Pode. Quando ele cumpre a função de adverbo. Qual que é a função de adverbo? Modifica adjetivo, verbo e outro adverbo. Se ele estiver modificando um substantivo, aí ele funciona como pronome indefinido. Muitas pessoas chegaram tarde. Esse muitas, eu não sei quantificar quantas são as pessoas. E o muito também é subjetivo, é relativo. O que é muito para mim pode não ser muito para você. Tá certo? Tranquilo? Legal, muito legal. E aí, eu quero lhe apresentar os pronomes interrogativos que você vai perceber o seguinte, eles são idênticos aos pronomes relativos, é isso mesmo. Idênticos aos pronomes relativos. Só que o que acontece com os pronomes indefinidos? Eles vão estar no contexto de interrogativos, aliás, eles vão estar no contexto de perguntas, né? Então, vamos lá. A turma aqui é quem, qual, onde, como, quanto, quando. Tudo isso em contexto de pergunta direta ou indireta é pronome interrogativo. Tá certo? E aí, eu quero mostrar para você um tipo de pronome que dá um certo trabalho para a gente, é muito querido por prova exatamente por dar trabalho, que são os pronomes demonstrativos. Vamos lá, candidatos. Estamos juntos e misturados, né? Vamos lá. Pronomes demonstrativos. Primeiro, deixa eu apresentar ele para você, que é mais íntimo dele. Claro que eu sei que você já os conhece. Demonstrativos eu tenho de primeira pessoa este, esta, isto. Quando eu penso na segunda pessoa, aquele, aquela, e aquilo. Quando eu penso na terceira pessoa, desculpa, aquele, aquela, aquilo é terceira pessoa. Segunda pessoa vai ser esse, essa, isso. Quando eu penso na terceira pessoa, aí sim, aquele, aquela, e aquilo. Legal. aí, meu amigo, nós temos algumas abordagens para conversar. Por exemplo, tem uma abordagem que é a abordagem espacial, muito cobrada quando você tem questões sobre charge, sobre tirinha, sobre cartum, tá certo? Porque aí você consegue ver se a pessoa está, se o que foi dito e a referência que está sendo feita está perto de quem fala, se está perto de quem ouve, se está longe de todo mundo, tá certo? Então, eu vou usar primeira pessoa este, esta, isto, para tudo aquilo que está perto de quem fala. Então, se você perceber, tiveram um tirinho e o objeto demonstrado está perto de quem emite aquela mensagem, você tem que usar o pronome demonstrativo este, esta ou isto. perto perto de quem fala. E aí eu tenho uma segunda pessoa. Segunda pessoa é para todo aquele que está perto de quem ouve, está certo? Segunda pessoa perto de quem ouve. Legal. E aí eu vou ter terceira pessoa. A terceira pessoa, eu vou usar o aquele, aquela, aquilo, para tudo aquilo que está distante de quem fala e distante de quem ouve. Ok? Longe de quem fala, de quem fala e de quem ouve. Aí eu uso terceira pessoa. Essa abordagem é quando a questão exige de você uma referenciação de posição. Primeira pessoa, esse, essa, isso, perto de quem fala. Segunda pessoa, esse, essa, isso, perto de quem ouve. Terceira pessoa, aquele, aquela, aquilo, distante de quem fala e distante de quem ouve. Mas ainda tem uma outra abordagem que eu quero mostrar para você que é a abordagem da enumeração exatamente para evitar o quê? Repetição de palavras. terceira pessoa. Segunda abordagem, terceira pessoa o quê, né? Vamos lá, essa abordagem vai receber o nome de enumeração. Legal? Por exemplo, posso ter assim, foram de enumeração ao cinema. Pedro, Maria, e João. Ok. Se eu quero falar do João, o João foi o último citado e os últimos serão os primeiros. Ele vai ser a primeira pessoa. O João vai ser este. Não preciso repetir o nome João. Basta utilizar o este que quem lê já sabe o que eu estou falando do João nessa sequência enumerativa. Se eu quero falar da Maria, essa segunda pessoa. Então, aqui primeira, aqui segunda e aqui terceira. Se eu quero falar do Pedro, aquele. posso ter mais de três pessoas enumeradas e fazer referenciação dessa forma? Não. Por quê? Porque nós só temos três pessoas no discurso. Primeira, segunda e terceira. Não existe a quarta pessoa do discurso. Nós temos o emissor, o receptor e o observador. Não existe além disso. Está certo? E aí, às vezes, você entra no seguinte problema. saíram para jantar Pedro e Maria. Eu tenho dois enumerados. Se eu tenho dois enumerados, como é que vai funcionar? Os últimos serão os primeiros, ou seja, Maria vai ser a primeira pessoa, esta e os primeiros vão ser os últimos. Pedro foi o primeiro citado, então ele vai lá para o outro extremo, ele vai ser terceira pessoa. Terceira pessoa, aquele. Tranquilo? Então, primeira e terceira pronomes demonstrativos no caso de enumeração. Cuidado, porque a tendência é a gente imaginar que aqui vai ser primeira e que vai ser segunda. para o raciocínio lógico. Português não tem lógica, português tem regra, lembre-se disso, sempre. Sempre que você ficar assim, mas isso não tem lógica não, mas o português é assim mesmo. Ele não tem uma lógica, ele tem um conjunto de regras que regem a norma oculta. Muitas vezes a regra coincide com a lógica, algumas vezes não. Está certo? E aí, quero mostrar para você uma última abordagem que é o uso desses pronomes dentro do texto. Olha só. Então, terceira abordagem vai ser no texto. Eu tenho o seguinte fragmento de texto. A guia traz muitos problemas. Ponto. Esses conflitos empobrecem a nação. Fecha aspas. Aí tem um outro fragmento para você. O aborto é prática ilegal. Ponto. Estas clínicas clandestinas devem ser fechadas. pontos. De novo. Tudo bem. O que acontece, candidato? Aqui, eu usei esses para fazer referência a conflitos. Por quê? Porque conflito, a palavra em si não tinha aparecido, mas a ideia de conflito eu já tenho. Então, eu uso segunda pessoa para fazer retomadas de palavras textualmente ou fazer retomadas de ideias. Aqui, no caso, eu retomei a ideia de guerra apoiando na palavra conflito, que é contextualmente o sinônimo de guerra. Está certo? Então, toda vez que eu quero retomar, eu uso esse, essa e isso. No seu texto, na sua redação, por exemplo, vai aparecer muito mais esse, essa e isso, porque sempre a gente está retomando uma ideia que aparece na introdução. Da mesma forma, o estas faz referência a clínicas. Entretanto, clínicas ainda não tinha aparecido. Nenhuma ideia relativa a clínicas havia aparecido. Então, eu uso o quê? Primeira pessoa para fazer apresentações. Todas as vezes em que eu quero apresentar, eu vou usar primeira pessoa. Este, esta, isto para fazer apresentações. Está certo? Essas palavras que retomam, que resgatam ideias, elas são conhecidas como anafóricos. guardem isso aí nas suas anotações. Já as palavras que apresentam são conhecidas como catafóricos. Tranquilo, candidato? Bacana? Então, esses são os pronomes, essa classe de palavra mais densa, tão densa quanto o verbo, tão densa quanto a conjunção. Não é uma mera apresentação. tanto que o pronome relativo ainda é um capítulo à parte, está em uma outra aula. Está certo? Muito obrigado, um grande abraço. tchau, tchau, tchau.